E hoje eu vim aqui falar sobre o machismo, o machismo que nos cala, que nos oprime, que nos fragiliza e que nos mata. Esse mesmo machismo que a gente sofre fora, em todos os espaços, dentro de casa, dentro do movimento de AIDS, em vários espaços. A gente lida com esse machismo diariamente, quando não é comigo, é com alguém que eu conheço, com alguma mulher que eu conheço. Nós já estamos exaustas de lidar com isso, de falar sobre isso e de pautar sempre essa questão. Mas as mesmas pessoas que nos ouvem continuam sendo machistas conosco. Então o que a gente precisa fazer ainda? A gente tem que falar mais sobre, a gente tem que pautar mais, a gente tem que se fortalecer, nos unir, para a gente acabar com esse machismo, pelo menos, próximos a nós. A gente sabe que é cultural, a gente vive numa sociedade patriarcal e que é difícil acabar com esse machismo. Mas a gente precisa se fortalecer, se unir, para que outras mulheres não sejam prejudicadas com a sua autoconfiança, como desistam muitas vezes dos seus ideais por causa do machismo. Então não vamos deixar nos calar, vamos falar, vamos gritar e vamos nos unir para acabar com o machismo.